Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o AliArts. Seguinte, a BlakeStore.com, a melhor loja do Brasil, está comprando e vendendo skins com os melhores preços do mercado. Faz o pregredo nas suas skins antigas, compra o seu inventário completo e 100% confiável. Utilizando o cupom ALIARTS1, você vai adquirir mais desconto nas suas compras. Então, entra no link da descrição e não perde essa oportunidade. Peguei um varanda. Peguei varanda. Nossa, eu tô muito lurkzinho. Base 1. Então vai, L. Mataram varanda? Meu Deus, tem um AK lá na B. Lá na caixa da B, um botou pro meio pra esquerda. Vamos matar. Bem nice, bem nice. O cara é um gênio, né mano? Eu pulei. Cuidado aí, mano. Ó lá, bora pega a caverna ali pra mim. Tá bom, bebê. QQ Wilson, mano. Tá menos 80. Eu vou pelo L. E aí? Não vai lá muito. Tô plantando. Nossa, que louco, mano. Deixa eu dar aquela visual agora aqui. Não tem tempo. Eu tô plantando a bomba. Oh, planta. Flashback. É, grita. Tá com o NPC aqui, vai. NPC? NPC, é eu que controlo, feio. Exato. Parece outra coisa. Oh, gente. Caralho, velho. Que porra foi essa? Oh, clipe isso aí, na moral. Obrigado. Ó, Braco. Fora desse mil. Estava a esperar que você parasse para eu poder passar para a direita. Mas qual a passar, caralho? Dá-me suporte, dá-me espaço. Esses gais nem sequer sabem entrar em NN, caralho. Tão-me a dar bloco, 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 bloco. O que é esta merda? Um decente encostado a mim. Foda-se. Por isso, agora aqui, Procs. O que é que é nerd demais, né, Diablo? Estão na Havan, lá. Vai em Forest. É time, mesmo. É time. Não sabe, mas vou matar esse liga aqui. Boa. L, L, L. Boa, L. Porra, diabo. Tem um L aí, né? Matei o L. Um de vida. Ele está no L. Ah, mano. Eu não sei. Vai, 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 vai. Ele sai aqui. Ele ganha da puta. Esse é quatro, só. Tem varã, tem varã. Os dois estavam bombiados, acho que eles virem aí pelo fundo. Me. E aí, vai, vai. E aí, vai. E aí, vai, vai, vai. E aí, vai, vai. Ele vai com uma, ele vai com uma certeza, olha, velho, não tem medo, mano. Ele está escrevendo em um dos. Mas isso dá pra fazer. Meada, meada. É, ele vai. É, ele vai. É, ele vai. Espanha isso, mano. É, ele vai com uma nave de vida, mano. Ele vai com ela. O outro menos 58 aqui. O outro menos 58 aqui. O outro menos 58 aqui. Só planta, mano. É um Alpe mirando passagem. Tem liga também. Só as costas, véi. Só as costas. É o Alpe. É o Alpe. Dá pra virar. Os caras só falam, véi. Pelo amor de Deus. Tá meado ele. Respeita, mano. Satinho gameplays. Mentira, véi. Satinho gameplays. Respeita. Joga com os melhores. Tô segurando flashzinho na B aqui, se quiser, hein. 3B, me ajuda aí, meu caprião. Bangou ruim, hein? Tô pegando. Comeu ruim. Nossa, bangou ruim. Mais um doce. Ai, o idiota fica atirando, véi. Mais um, Ras. Tá aqui no Krim. Chega no Krim. Chega no Krimzão. Tô arrasado. Um Krimz e um xadrez. Vai. Esse pass aí tá bom, viu? Estranho. Parado. O que mais? O que mais? Tá passando. Boa. Tem mais aí, tem mais meio, mais meio. Boa. Que da? Que da? Não sei, véi. Eu peguei a única que tinha. Sai dai, sai dai Sai dai, sai dai Sai dai, sai dai Sai dai, sai dai Sai dai, sai dai